E aí galera, sou o DijonGames e no vídeo de hoje vou estar aqui fazendo mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E hoje vou mostrar pra vocês, chegou a temporada 10 Muita pessoa estava esperando que o tema é viagem em tempo antes era o futuro Mas agora eu vou jogar minha primeira partida, eu estava muito ansioso pra isso Mas agora eu vou jogar minha primeira partida de equipe do mundo aqui na temporada 10 Eu estava muito animado com isso aqui porque eu estava carregando a versão Aí eu estava carregando a versão e depois disso, aí eu sem querer fiz um troço lá que parece que divulgou Aí ficou falando que ia carregar em 7 horas, mas na verdade não carregou aí É, uma história longa, mas aí finalmente vou poder jogar e vou fazer a Vitória Royale Mesmo não esquecendo a equipe do mundo Tá bom Meu Deus, eu quero saber o que o mapa mudou, tipo a coisa que mudou Porque eu me faço falando que alguma coisa mudou Que eu me lembro, eu acho Não, eu acho que mudou, né Porque tem aquele trailer lá, né Tá bom, então vamos aqui Preparado a 10 O que é isso? Primeiro, tem um monte de coisa aqui esquisita que eu reparei E um, depois emponheirado não tem aquele buraco Não tem aquele buraco Não, até que eu gosto, a cara está emponheirada Mas tipo, eu prefiro assim, eu não sei até Mas eu quero ver aquilo dali Nossa Aqui, tá paralisado o troço Pera aí O meteoro tá caindo Tá paralisado, nem caiu ali ainda Olha isso aqui Pera, o que que é isso aqui é? Parece ser robôs Pera aí, tem um robô ali Pera aí, eu quero ver o que o robô estou fazendo aqui Se isso for robô, né Ah, sumido, pera aí Não, ali Sei lá, vou cair em qualquer lugar aqui Pra pegar material, sei lá o que É, eu acabei vendo muitas coisas aqui E acabei não caindo num lugar Pera aí, aqui ó E foi muito engraçado no trailer da temporada 9 Não, temporada 10 Temporada 10 Quando o invasorado fez aquela coisa lá de olho no Jones Porque sabe que depois ele vai comer a banana Vai só no futuro Aí ele não sabia ainda Bom, mas eu isso que eu entendi naquela hora lá Meus amigos também Ai, o Valentino ele também tava muito animado pra jogar essa temporada Mas tipo, não É tipo, ele tá aqui Ele não tá aqui Ele não tá viajando Mas Tipo A gente teve que ir lá num A gente foi lá num lugar lá Aí Aí eu acabei Aí a gente foi saindo aqui E eu Aí eu já vim direto aqui pra casa Vendo Instalou, instalou, instalou Acabou instalando aqui Não, o que eu fiz aqui? Tá bom, então Tipo, eu não vou fazer a equipe do mundo toda Porque eu acho que vai gastar tempo demais Vou fazer só uma metade aqui da equipe do mundo Só pra, tipo Jogar um pouco aqui no Jogar um pouco aqui no É, na temporada 10 aqui com vocês Ó, lembra que essa aqui é a minha primeira partida De verdade aqui O que que é isso aqui? Tá Por que as balas que tão aqui no Por que as balas que tão aqui em cima? Onde tá esse baú, cara? Ah, tava aqui Ó, o cara também com a mesma esquina Pera, é a mesma esquina É Então Ó Tá Tá, sei que tô Tipo, ruim de lute Tipo assim Não tô ruim aqui É É Eu tomei muito tempo Pouco Tipo, pouco aqui Isso que eu quis Tipo Cheguei nessa parte Foi um pouco burro, tá Vai Vai ah já que eu vou levar isso aqui eu quero saber qual é a tal daqueles robôs que estava aparecendo eu vim falar que vai ter robôs nessa temporada, só isso esse é aquele mesmo cara que eu estava aqui naquela hora, ah não, é o mesmo cara eita droga, não vai dar pra ver aquela coisa lá, ah não, mas eu vou mesmo na tempestade só pra saber, eu não tô nem se eu vou morrer, a equipe tumultu eu vou lá, eu vou lá ver, lá na tempestade, eu vou morrer mesmo de qualquer jeito, eu acho depois ah, não vejo esse lugar já tem muito tempo, que eu jogo acho que desde a temporada, sei lá, não me lembro muito nossa, olha aquilo, fica mais legal ainda com a troca aqui no espelho uau uau, que legal, eu queria subir lá, mas não sei se vai dar tempo, vai vai, vai, vai uau uau, que legal, você fica fulano no céu, é legal agora não dei mais nenhum daqueles robôs aqui pra eu também ver é ali o que eu daria, legal não Vamos lá. Vamos lá. A segunda skin dele, aquela vermelha, parece com um personagem lá, que aparece na lojita, parece com os pinhos também na cabeça, com esse toque de motoqueiro aqui na cabeça. Só pra mim parece, pra gente não parece. Vamos lá. 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 E galera, eu acho que vai ser o vídeo por aqui, eu só quis mostrar um pouco aqui do Fortnite, tipo da temporada, eu acho né. Desculpa esse cara falando que eu esqueci de colocar na pele, tá bom? Então, tchau! Se inscreva no canal, deixa o like e se você joga Fortnite, me fala aí nos comentários se você tá gostando muito da temporada 10 de Fortnite. Tchau!